O Lucas agora, pô, tá vendo? Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter e nesse conteúdo a gente vai trazer detalhes e bastidores direto do CT Morada dos Quero Queros em Alvorada da primeira atividade comandada pelo novo técnico do Inter, Roger Machado. Atividade que foi marcada também por outras grandes novidades, os retornos de Ener Valencia e Rafael Borré. Outros desfalques preocupantes para o novo técnico, Roger Machado, que hoje concedeu sua primeira entrevista coletiva, falou da relação com o Grêmio quanto ídolo e a sua chegada ao Internacional e trouxe detalhes bem importantes. A gente também fala sobre a venda que o Inter estará encaminhando de um dos seus jogadores titulares, o atleta que deve ficar no clube. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias no teu primeiro depósito para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Rapaziada, eu quero começar aqui falando da reapresentação do grupo de jogadores que chegou ontem à noite em Porto Alegre, depois da derrota na terça na Argentina em Rosário, pro Rosário Central, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo de volta é na próxima terça, dia 23, no estádio Beira-Rio, às 9h30. Mas o Inter tem uma partida antes disso, contra nada mais nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no estádio Newton Santos, no sábado, às 18h30. E vai ter o seu novo comandante, Roger Machado, na Casamata, comandando a equipe. Inclusive, hoje foi a primeira atividade sob o comando do novo treinador, que estava acompanhado no CT de Alvorada, da sua comissão técnica, Paulo Paixão, Adailton Bolzã, Roberto Ribas, dois auxiliares, e também do analista de desempenho, Guilherme Marques, que estavam acompanhando e fazendo parte da atividade, é claro, no gramado do CT Morada dos Quero-Queros, na base colorada. Bom, temos novidades também para trazer sobre esse treinamento. Muitos jogadores não participaram, pelo menos de forma integral, da atividade, com bola, no campo, porque estão ou no departamento médico, ou com um certo desgaste. Começando pelo lateral direito, Fabrício Bustos. Esse não preocupa para o jogo de sábado, tá? Mas ele ficou na parte interna, fazendo trabalhos de controle de carga. Vitão, ele saiu no primeiro tempo contra o Rosário Central, com um problema na posterior da coxa direita. Vai ainda realizar mais exames para saber a gravidade, e se teve lesão, e ainda é dúvida para o jogo de amanhã, e também para o jogo de volta contra o Rosário Central. Fernando, se recuperando de lesão na coxa direita, ficou na parte interna do CT também na fisioterapia e na academia. Esse deve desfalcar certo contra o Botafogo, contra o Rosário, é dúvida. Thiago Maia, ainda se recuperando de lesão na coxa esquerda. Arangue, se recuperando de problema no tornozelo, o endema ósseo nos dois tornozelos. Também ficaram na parte interna, são incógnitas, assim como Fernando e Vitão. Wanderson, assim como Bustos, não tem lesão. O Wanderson ficou fora do jogo contra o Rosário na ida dos playoffs da Sul-Americana, por conta de uma fadiga muscular. Hoje ficou fazendo um trabalho de controle de carga também, lá no CT, em Alvorada. Então, assim, Bustos e Wanderson devem jogar contra o Botafogo e depois contra o Rosário Central. Agora, Vitão tem que fazer os exames, Fernando se recupera dessa lesão na coxa direita, Thiago Maia dá lesão na coxa esquerda, e o Arangues do problema nos dois tornozinhos. Quem também é dúvida para o jogo do sábado, porque contra o Rosário ele deve estar em campo, é o Ener Valencia. Hoje ele fez corridas no gramado do CT Morada dos Quero Queros, em Alvorada, e parece estar bem fisicamente mais próximo desse seu retorno também aos gramados. Quem também voltou, esse deve jogar sábado e deve jogar terça, é o Rafael Borré, que não chegou a tempo para o Logística, estava nos Estados Unidos com a seleção colombiana, jogou contra a Argentina o final do segundo tempo e a prorrogação da final da Copa América, não chegou a tempo para o jogo em Rosário na terça, mas já está com a delegação, trabalhou normalmente e vai para o jogo do final de semana. Outros dois destaques dessa atividade, tá? Esley, zagueiro nascido em 2007, e Pio, atacante nascido em 2004, foram os garotos da base que integraram a atividade de hoje. Bom, Roger Machado também já concedeu sua primeira entrevista coletiva, como técnico do Internacional na sala de coletivas do estádio Beira Rio. O presidente Alessandro Barcelos fez uma manifestação inicial e eu achei bem impactante, tá? E uma mensagem, talvez, também nisso, que é Felipe Becker, Alessandro Barcelos, Roger e Magrão. Mas só quem falou, obviamente, o Roger, novo técnico do Inter, e o presidente Barcelos. Não teve manifestação do Felipe Becker e nem do Magrão, homens fortes do Departamento de Futebol Colorado, e a gente sabe, na crise que o Inter está, leituras têm que ser feitas de movimentos que aconteçam nesses bastidores e até frente à imprensa, como foi hoje na coletiva. Vou dar um exemplo. O último treinador apresentado pelo Inter, Eduardo Cudê, foi apresentado nesse mesmo contexto, estava o vice de futebol, Felipe Becker, o gerente esportivo, Magrão, o presidente Alessandro Barcelos e Eduardo Cudê. Os três falaram antes do Cudê e fizeram manifestações. Hoje, só o presidente Alessandro Barcelos, que disse que houve uma unanimidade do Departamento de Futebol Colorado na contratação do Roger Machado, que ele tem uma grande capacidade como técnico para se adaptar à característica que tem no elenco do Inter Nacional hoje, e que o momento do Inter e do Estado do Rio Grande do Sul fez com que esse movimento acontecesse. Um técnico que conhece o Estado, que sabe pelo que o Estado está passando, que entende o fato do Inter estar treinando em Alvorada, muitos quilômetros do CT Parque gigante, e que vai ajudar e muito a equipe do Internacional. Bom, o Roger Machado falou em entrevista coletiva que ele se sente muito preparado para esse momento dele na sua carreira e num clube da grandeza do Internacional. Que ele se preparou esses anos todos academicamente e teve muitas experiências em outros clubes, Galo, Palmeiras, Juventude, lá no início da carreira no Novo Hamburgo, enfim, e que ele tem essa experiência e que isso fez com que ele estivesse hoje preparado e amadurecido para treinar o Internacional. Ele disse que não foi uma decisão fácil, obviamente, deixar o Juventude, que ele tinha um trabalho consolidado já de sete meses lá no Juventude, e que é a primeira vez que ele deixa um trabalho em andamento. E o Roger sempre bateu na tecla de pegar trabalhos nos inícios e de não deixar trabalhos no meio da temporada. Ele disse que ele sempre saiu demitido dos trabalhos que ele teve e nunca pedindo uma saída, e que agora foi a primeira vez que isso aconteceu. E ele disse que quem busca a seleção brasileira tem alguns ritos a serem cumpridos, e um deles é treinar clubes da grandeza do Internacional. E ele explicou mais sobre a escolha pelo Inter, que uma das razões para que ele aceitasse a proposta do Inter foi acreditar que a temporada do Inter não acabou, e que ela pode sim acabar de uma maneira bem sucedida com conquistas. Sobre a repercussão de ser um ídolo do Grêmio, estar treinando o maior rival, o Roger disse que vê isso com muita naturalidade, que a questão da repercussão por ser ídolo do Grêmio também é natural. Ele disse que ele sempre deixou e vai deixar a rivalidade dentro de campo. E ele disse que ele não vê os dois clubes como inimigos, somente adversários. Tanto que tem uma frase bem marcante do Roger na coletiva, que é o torcedor é apaixonado pelo seu time e eu compreendo o jogo. Eu sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. Sobre a questão dele não saber gerir vestiários, ter dificuldades com isso, ser um cara mais professoral, taticamente muito bem visto, tecnicamente também, mas que teria essa dificuldade de gerir vestiários. Ele disse que ele vê esse rótulo como injusto dentro da sua carreira. E para fechar o que o Roger destacou, ele disse que o jogo de terça é decisivo, que o ano do treinador, ele, tem aí três dias, e que o jogo, a recuperação e a observação vai ser do próximo jogo, ou seja, vai ser do Botafogo. Mas que hoje ele vai chegar e vai ver o jogo do Inter contra o Rosário, que ele não teve a possibilidade de fazer isso ainda, porque estava treinando juventude, mas que ele vai fazer muito mais para analisar o Inter do que o Rosário Central, e ver o que essa equipe pode dar para ele já no sábado pelo Brasileirão. Gente, quero falar agora de duas informações importantes de mercado, mas antes de deixar o recado da Societex, tá? Tu tem uma empresa e que paga impostos? Se tu não está pagando, tu já está errado. Tu tem que pagar impostos. Mas muitas vezes tu paga impostos acima do que tu deveria estar pagando. E a Societex vai te ajudar com isso. O Marcelo, a doutora Fábio e todos os outros membros da Societex vão fazer uma conta do quanto tu pagou a mais de imposto nos últimos cinco anos. E eles vão te ajudar a recuperar grande parte desse valor. Tem empresas que estão recuperando mais de milhões de reais. Quer recordar na tela? Aponta a câmera do celular e entra no link. Tu pode ter uma primeira conversa, sem compromisso, com o pessoal da Societex. E tem também aqui o site e as redes sociais da Societex. Chama os caras e eles vão ajudar e muito a tua vida e principalmente a tua empresa. Gente, pra fechar, Vitão. A venda do Vitão será encaminhada nesta semana. Os empresários do jogador, inclusive o Revista Colorado trouxe essa informação, já estão no Brasil, já estão aqui em Porto Alegre. E hoje teve uma reunião com o Felipe Dallegrave, um dos diretores de futebol do Internacional, e o Ricardo Caco Sobrinho, que é analista de mercado. Presidente, por envolver toda essa questão do Roger, o Magrão também, estarem envolvidos nessa chegada do novo técnico do Inter, não estiveram presentes na reunião. Mas a reunião foi com os empresários do Vitão. E sim, a venda deve ser selada para o Real Betis. E quem sabe o Vitão nem ficar até o final da temporada. Outra informação de mercado que me foi confirmada pelo staff do jogador e pelo clube. Bernabéi não deve ir mais para o Independiente. Isso porque o Roger deve avaliar o Alexandre Bernabéi e o Inter joga com o tempo para isso. Por quê? Existe uma cláusula no empréstimo do Bernabéi, eu trouxe essa informação aqui no canal em primeira mão para vocês, que do dia 1º ao dia 7 de agosto, a primeira semana de agosto, caso Inter e Bernabéi tenham anuência disso, ou seja, concordem com isso, o empréstimo pode ser rescindido ou simplesmente repassado pelo Celtic e Glasgow, o time da Escócia que tem os direitos econômicos e federativos do lateral esquerdo argentino, Alexandre Bernabéi. Então é mais uma chance para o Bernabéi, que estava prestes a ir para o Independiente. Eu trouxe essa informação aqui no canal para vocês, conversei com a direção do Independiente, do Inter, e com o staff do jogador, que me confirmaram a informação. O Bernabéi deve sim ficar no Internacional. Tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.